Paz, zaz, 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 zã Paz, caligudum, paz, caligudum, paz, caligudum Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçarnã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçarnã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Paz, zaz, 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 zã Paz, caligudum, paz, caligudum, paz, caligudum Não posso ficar nem mais um minuto com você